Depois de mais de 10 meses de pandemia no Brasil e quase 210 mil mortes, a Anvisa aprovou por unanimidade o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19. E no próprio domingo, São Paulo iniciou a vacinação. O braço que cuida de tantos pacientes recebeu a primeira dose do imunizante. Mulher, negra, 54 anos. Mônica Calazãs é enfermeira na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Trabalha na linha de frente do enfrentamento à pandemia e foi voluntária do grupo do placebo nos testes da Coronavac. Após tomar a vacina e antes de voltar ao plantão, deixou um recado. Eu sou humilde, brasileira, negra, mulher, moro na Zona Leste. Para mim isso é um orgulho ímpar. Estou fazendo parte da história dessa vez. Se nós queremos voltar a uma vida normal, então todas as pessoas têm que se conscientizar e se vacinar. É isso que a gente tem que fazer. Mônica foi a primeira brasileira a ser imunizada contra a Covid-19 no país. Depois dela, outros profissionais da saúde, uma indígena, foram vacinados em São Paulo ao término da reunião da Anvisa, que liberou o uso emergencial da Coronavac e da vacina Oxford-AstraZeneca. Confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine. O início da vacinação em São Paulo foi chamado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de golpe de marketing. O Ministério da Saúde não fará isso. Não faremos uma jogada de marco. O governo federal, por intermédio de uma medida provisória, determinou que a coordenação do Plano Nacional de Operacionalização para a vacinação contra a Covid-19 seja executada pelo Ministério da Saúde. Mas ontem mesmo, o Ministério da Saúde mandou o convite aos governadores para um ato simbólico de recebimento das vacinas. Em entrevista coletiva depois do início da vacinação em São Paulo, o governador João Doria rebateu as críticas. Sobre golpes de marketing, eu respondo que o governo federal, já há 11 meses, faz golpes de morte contra os brasileiros, com negacionismo, com a recomendação para o uso da cloroquina, com a falta de vacina, falta de seringas, falta de agulhas, falta de orientação, falta de bons exemplos. Outro embate entre Pazuello e Dória foi com relação ao pagamento da Coronavac. Tudo que tem no Estado de São Paulo, no Butantan, é contratado e pago pelo Ministério da Saúde, pago pelo SUS, pago pelos senhores. Ministro Eduardo Pazuello, é inacreditável como ministro de Estado da Saúde, sem o menor zelo com a saúde, sem ser médico, sem ter conhecimento nenhum da saúde, sem planejamento, um desastre completo na saúde, ainda mente ao dizer isso. A vacina do Butantan só está em São Paulo e no Brasil, porque foi investimento do governo do Estado de São Paulo, ministro. Não há um centavo, até agora, até agora, do governo federal para a vacina, nem para o estudo, nem para a compra, nem para a pesquisa, nada. Por enquanto, o Estado conta com 1 milhão e 300 mil doses do imunizante importado da China. Marcos Safa, de presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, comemorou a aprovação das vacinas, mas destacou que os protocolos sanitários precisam continuar. A despeito do início do programa de vacinação, em hipótese alguma, nós devemos prescindir das lições aprendidas que nos protegem. E essas lições claramente são o uso da máscara, as medidas de higienização e o distanciamento. Elas permanecerão nesse primeiro estágio da vacinação, até que a gente tenha a possibilidade de controlar, de fato, essa pandemia. Para Tiago Amparo, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o fato da vacinação no Brasil ter começado pela enfermeira Mônica Calazans é simbólico. A simbologia desse momento é enorme. Primeiro, Mônica Calazans é uma mulher negra, numa cidade como São Paulo, 60% mais probabilidade de negros serem mortos pelo Covid-19 do que pessoas brancas. Ela também é uma enfermeira, num país onde a cada um minuto a gente tem um profissional de saúde, especialmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são muitas vezes não valorizados na carreira, sendo infectados por Covid-19. Ela é também uma cuidadora da mãe mais velha, idosa, num país também que negligenciou pessoas mais velhas durante essa pandemia. Então, a simbologia é enorme e também ela é enorme porque ela mostra o poder e a honra que a gente tem que dar justamente a quem merece nesse dia de hoje, no dia de ontem... E aí